Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara e esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. Hoje é dia de vídeo resenha, o livro escolhido é por Este Mundo Acima da Patrícia Reis, uma autora portuguesa que me ganhou de cara com a escrita desse livro. É um livro fininho, ele tem, deixa eu ver, 173 páginas e é muito, muito gostoso de ler. Já abro essa resenha dizendo que é uma leitura mais do que recomendada, é uma leitura deliciosa, profunda, reflexiva, enriquecedora, é uma leitura realmente que eu recomendo para vocês. Do que é que trata esse livro? Bom, aconteceu uma catástrofe em Lisboa, não se explica muito bem que catástrofe foi essa, mas acontece que ela varreu boa parte da cidade. Então, o cenário descrito por Patrícia Reis é uma Lisboa destruída, com prédios em ruínas, assim, nada do que existia antes ficou em Colume, né? Nem os prédios, nem os costumes, nem as pessoas. E aí a gente tem como personagem principal, se é que a gente pode eleger essa pessoa como personagem principal, o Eduardo, que é um editor de livros. E aí a gente vai conhecer o estado em que Lisboa ficou, né? Os efeitos da catástrofe que assolou a cidade. E vamos conhecer também outros personagens a partir das falas de Eduardo. Então, eu não vou me alongar aqui a contar detalhes da história, porque é uma história realmente cheia de detalhes, e cada detalhe é muito gostoso de você ir conhecendo, né? É muito gostoso você ir através dos olhos de Eduardo, caminhando por Lisboa, caminhando pelos prédios destruídos, pelas ruínas, e é muito, assim, ver as impressões que ele tem, as reflexões que ele faz, enquanto caminha por essas ruínas. Não só ruínas físicas, como ruínas emocionais também. A catástrofe trouxe o fim das facilidades modernas, e as pessoas foram reduzidas à condição de bestialidade. Inclusive, na página 121, se não me engano, assim como vocês podem ver, eu marquei muitas coisas. Marcaria muitas outras, mas chegou um ponto que eu disse para acabar minhas flagzinhas todas, marcando trechos lindos em Por Este Mundo Acima. Aí eu marquei só os essenciais. Então, na página 125 tem um trecho assim. Por que em situações limite, Eduardo? Somos capazes de tudo. Somos apenas animais. E esse livro fala muito disso, assim, tem várias temáticas girando nessa história, né? Tem a temática, assim, do que é que você faz quando o seu mundo literalmente desmorona, né? Tem a questão das memórias de Eduardo. Ele vai, como eu disse, enquanto ele caminha pelas ruínas de Lisboa, ele caminha também pelos destroços emocionais na vida dele. Então, ele relembra das relações com a família, com o pai, com a mãe, como é que essas relações foram se desenvolvendo, em que elas culminaram. Ele lembra dos amigos e todas as coisas que ele disse e fez com os amigos, coisas boas e ruins, e as coisas, principalmente, que ele gostaria de ter feito e acabou não fazendo, por achar que tinha tempo pra aquilo. E a gente sempre acha que tem tempo pra fazer todas as coisas, mas a gente descobre que nem sempre tem. E isso me lembrou imediatamente assim. Eu fiz vários links enquanto li esse livro. Essa destruição de Lisboa me lembrou aquela série que eu já falei pra vocês, Revolution, né? Que traz uma premissa muito interessante, assim, o que é que você faz quando todo o seu mundo conhecido e moderno e com vários confortos que são tão comuns e básicos que você nem se dá conta da importância deles. O que é que você faz quando eles acabam da noite pro dia? Outro link que eu fiz foi com a série Castle, que tem uma médica legista que é a Lane, que ela tem um diálogo muito interessante com a Beckett, que é a policial, em que elas estão no necrotério e a Lane aponta pras gavetas na geladeira e diz isso pra Beckett, ela apontou isso pra Beckett, né? Que aquelas pessoas todas que estão ali tinham planos, elas achavam que tinham tempo, elas tinham coisas a fazer, elas iam esperar até o mês seguinte, até perder 5 quilos, até conseguir juntar dinheiro, até conseguir ter férias pra comprar, realizar seus sonhos e seus planos. E elas não tiveram tempo pra isso. Então, esse livro fala muito dessa reflexão importante que a gente precisa, né? Não é que a gente vá só viver como se não houvesse amanhã, mas às vezes, né? Talvez a gente deva se permitir algumas pequenas loucuras, porque de repente pode não haver amanhã, né? É um livro denso, é um livro triste, eu até comentei no Facebook, no Twitter, é um livro muito, muito triste. Eu chorei muito enquanto eu li esse livro, eu parava algumas vezes pra tomar fôlego, pra respirar, porque realmente me tocou muito. Então, é um livro bem... Ele é lindo e é triste, é triste, é lindo. Eu não sei nem definir qual a proporção de cada coisa dessa, mas é muito, muito bom. Sim, como eu falei, Eduardo é um editor de livros. A importância dos livros também perpassa toda a história, né? Os livros como conforto, os livros como possibilidade de redenção, os livros como salvação, como esperança, né? Além dos livros, tem a questão da música também. E aí, é um outro personagem, que é o Pedro, que tem uma ligação muito forte com o Eduardo, que traz essa reflexão, né? Sobre o potencial de despertar emoções das músicas e dos livros e o potencial de transformação dos livros, né? Na vida de uma pessoa. E aí, os livros têm realmente uma... Os livros são personagens importantes nesse livro, né? Acho que qualquer coisa que eu fale mais dessa história vai ser contar a história em si. Não é isso que eu quero fazer nessa resenha. Essa resenha pode e deve estar meio confusa. Eu não sei se eu consegui passar a ideia principal do livro, mas a ideia principal que eu gostaria de passar é que vocês deveriam dar uma chance à Patrícia Reis e ler esse livro, que é curtinho, que é rápido. Você lê num tapa. Eu li praticamente em duas tardes, porque eu não pude ler a tarde inteira, porque senão acho que eu leria em uma só. Eu não sei o que a Patrícia Gomes, do Alma do Meu Seu, está achando, porque ela começou a ler também, né? Esse livro. Mas é um livro muito, muito bom. Como eu falei, é forte, é tocante, é sensível, ele mexe nas feridas da gente, ele faz, pelo menos me fez refletir muita coisa, né? Assim como Eduardo passeia pelas memórias dele, me fez passear também por minhas memórias, né? E isso nem sempre é uma coisa fácil de se fazer e de se permitir. Mas é um livro muito gostoso de ler. Tem passagens poéticas belíssimas, mas não é aquela poesia que muita gente não gosta, né? De quando o autor podia dizer, podia narrar o evento numa frase e ele narra em cinco parágrafos. Não. Ela narra de forma poética, bela e muito gostosa de ler. Parece que você realmente está lendo o diário de alguém, está lendo as reminiscências de alguém e esse alguém é o Eduardo, né? Então, acho que se vocês quiserem se aventurar, eu aposto bastante nessa coleção novíssima. O segundo livro que eu leio da coleção, eu li o primeiro foi Um Piano para Cavalos Altos. Fiquei doida para ler Para Cima e Não Para Norte, que a Tati Feltri fez resenha no canal dela. E aí, li agora Por Este Mundo Acima e gostei muito. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo, ajuda bastante o canal. Deixem seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, whatever. Certo? Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.